Eu era um extra por quase dois anos. Muito mais do que um rosto bonito, Brad Pitt arrebatou Hollywood com talento e versatilidade. Descubra a jornada do ator até à fama. Alguém me disse que nunca esteja pronto para a morte, a casada, a morte e a fã. Então, não sei. Brad Pitt e a Conquista de Hollywood. Estreia domingo, dia 31, na SIC Caras.